A CIDADE NO BRASIL Fala, galera! Vamos lá de novo. Tranquilo. Se você seguir o episódio, você chegará no Chateau do Brasileiro antes de sair. Não, não! Nada! É apenas as frutas que você vai. Ele parece bem. Vamos manter nossos dedos a escravar. Olha! Você está calmo? Um pouco. Sim. O Hugo não parece que se preocupa. Ele está se mantendo. Sim. Mas ele está longe do meu gosto. Ele está longe do meu gosto. Hugo? Onde você está indo? Olha! Eu sou um rei! Uma espalda inglesa. Onde você encontrou isso? Onde está? Lindo no chão. Escute, Hugo. Coloque isso abaixo. Não é para os filhos. Você não é divertido. Vamos lá. Você sente isso? Ah! Fica. Sim. É terrível. Amicia, Lucas! Vem rápido! Olha! Oh meu Deus! Eles estão todos mortos? Não podemos continuar. Amicia, nós temos que seguir o Aquitite. É. É. Isso aí. Vamos cruzar o campo de batalha. Tem cara de ter rato, né? Aparentemente, tem um ratinho aí. Aparentemente, tem um ratinho aí. Vamos descer por aqui, então, né? Cadê? Como é que eu chamo Hugo? Cadê? Como é que eu chamo Hugo? Amicia, Temos que andar em cima dos caras? Eu sei, Hugo. Mas... Nós não temos uma escolha. É. 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 Eu estou com medo. Luc, concentre na minha vida. Não, não, não. Vamos para lá, não. Para lá não tem nada. Só morte. Não que para cá não tenha, né? Mas vamos seguindo aqui. Eu não sei se está escurecendo ou se a Inglaterra nessa época aqui mesmo já era meio assim. Não, melhor. Ela sempre foi meio assim, né? Lucas? Eu... Eu não sei. Eu não sei fazer. Eu sei o que é que tem aí. O que é que a gente faz aqui? Como é que a gente faz? Que vai explodir ratas ali. Caralho. Nunca volta. Não. Os ratos. Não. Cuidem de eles. Eu não acredito. Ah, não. É para ali, ó. Aqui a gente tem que... Não pode usar pedra, não. Aqui é o... É. O outro esquemazinho mesmo que a gente aprendeu a fazer. A gente tem que primeiro confeccionar o negócio. aqui. Vamos lá. Vamos, louquinha. Seguir nosso caminho aqui tranquilo, no meio do jato. Ó, tem outra ali. Não. Vamos lá. Juntos! Vem! 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 Pronto, caminho livre. Mas por que? Ele provavelmente sobreviveu, como nós. Posso me ajudar com isso? Tudo bem. Está tudo bem agora, vá. Sim, sim. Tenha cuidado. Nunca vamos passar. Precisamos de fogo. Sim. Tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa aqui. Mas tem alguma coisa aqui. Posso me ajudar com isso? Tudo bem. Começou aqui o esposo do jogo. Olha o ratinho. Já foi tudo pro caralho. Ficou tudo longe já. Beleza. Você pode fazer isso. Espere. Cuidado para não pegar aí um ratinho no braço. Olha o ratinho. Eu consegui. Eu consegui. Eu sei. Vamos embora. Bom. Agora venha de volta. Puxa. 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 Minhas armadas foram paralisadas. Puxa. Bem feito, vocês dois. Agora a gente tem que ir pra onde? Vamos até ali. É só isso mesmo, né? A missão é essa. Então vamos embora. Luquinha, vem comigo. Vem comigo. Rapaz, que força que vocês estão se metendo, cara. Puxa. Puxa. Que que é isso? Entre ele aí? Oいくra? Peguei. Nunca nos vê. Muito bem. Amicia. Essa é a lanterna. Eu... Já entendi. Ele está vindo. Tá, vamos lá. Ative nos jorampiões. Ei! O que eu acusava? Oh, Senhor! É horrível, eu sei. Mas... Isso funcionou. Tem muito rato, né, gente? Pois é, né, tem muito rato, né, gente? Ó, o que está avançando? Cacete! Vamos ver se a gente consegue. Consegue! Pode até ter mais um logo. Pronto. Dentro da torre. Eu posso ver a luz. Pronto. Ali em cima. Tá maneiro. Não, é porque eu vou usar o... A Petrin é normal, né, porra? Não vou. Ih, rapaz. Parece que eles lutaram. Ah! Fode. Tem mais aí? O que o maluco correu ali? Peidou. Bora. Tem mais nada pra gente? Só... Opa, tem um negócio ali. O que é bom. Peguei. Mesinha de confecção. O que a gente pode fazer de bom? O que é que a gente pode fazer de bom? Ah, isso deveria fazer coisas um pouco mais fácil. Vamos lá, saiba lá. Muito bem. Segue-me, agora. Segue-me agora. Segue-me agora. Segue-me agora. Olha o rato. Filho da puta. Solta essa madeira aí, minha filha. A gente vai ter que botar fogo ali primeiro. Beleza. Tranquilo. Vamos lá pegar a madeirinha agora. Lúquinha, vem comigo. A gente vai agora por meio dos ratos de novo. Ó. Show. Que boa. Larga isso. Pegar esses troços aqui. Peguei tudo. Beleza. Vamos lá. Quem é que vai empurrar comigo? Gel? Ótimo. Vamos lá. A gente vai tentar a de novo. Vamos lá. Vamos lá. Não. Vá aqui. Não, não. Desculpa. Vamos lá. Tá bom Não foi comida não Parecia com ele Parecia com ele Vambora Empurrando de novo, gente O irmão pra caraca o troço aqui, é tão maneiro Só até aqui, né? Tem gente ali? Você tem que deixar ele aqui Vem O que você está fazendo? Tira ele ainda Isso é horrível Vamos lá, eu só quero ver Sim, mas ainda O que? Os ratos vão comer ele, de qualquer forma Sim, eu acho que você está certo Vamos agachar aqui não com a gente Não, porque ele está reclamando, parceiro Vamos mandar uma agachadinha aqui Não chamar a minha atenção do Guilherme Nós precisamos passar por perto do aqueducto, Messia É incrível Mas os ratos estão em todo lugar Sshhh, nós vamos encontrar um caminho Você está em todo o lugar Em todo o lugar, um doge Eu poderia ter uma chance se eu for só Espere aí, eu vou voltar em breve Vamos lá, vamos lá Putz, eu dei mole Eu perdi a janela Ai, caralho, que susto Porra, esse rato do caralho Que susto da porra Ah, o cara não vai ver essa torja aqui não, gente Vamos ficar aqui, pelo menos Caralho, porra Tá, a gente tem que ir pra onde agora? Tem que ir pra lá, né? O cara está ali? Está longe, né? Vamos embora Vamos por aqui Mara que ninguém veja a gente agora Porra Show, suave Opa, tem negócio ali pra gente Mas não dá pra pegar Não dá pra pegar não, né? E dá sim Show Pedrinha, tudo Tranquilo Tranquilaço O maluco estão sacanhando Saqueando o cara ali Vamos embora Todo mundo subir aqui nesse Nesse bem boladinho aqui Cadê? Aí Agachadinho que a gente não sabe o que tem na frente O maluco morto ali, ó Vai tacar a pedra lá Opa, calma aí Eles têm títulos em seus bumbos Não olhe É, eu tô ligado, gente Vamos ignorar tudo que você vê aqui Devagarzinho Bora Todo mundo Sim, nós não podemos ficar aqui Tranquilo Vamos lá, dentro Quero Me Mícia Há alguém lá Oh, não Olha o jatinho em cima da gente Caralho, irmão Calma aí, gente Calma aí, gente Calma aí, gente Beleza Galera, a parada é o seguinte Depois desse pequeno leve susto A gente continua na próxima É... E a gente vai ver o que tem ali pra frente depois Beleza? Valeu Falou What's taken is so long Get... Get...